Os termos usados para indicar a realidade não são a realidade. Não existe eu superior e eu inferior, não existe Deus e ego, não existe absoluto e relativo, realidade e ilusão, seja lá o que for. Eu sei, eu sei que eu uso esses termos o tempo inteiro, mas cuidado para não confundir eles com a realidade. Hoje eu estou gravando vídeo de pijama, porque está todo mundo em quarentena, então, falando em quarentena, recadinho rápido. Tem gente que me manda mensagem perguntando o que eu acho da quarentena, o que eu acho do Covid, o que eu acho da situação atual, do planeta, do país, do universo e tudo mais. Eu não acho nada, eu não sou cientista. O que eu posso falar é que eu tenho visto alguns canais de espiritualidade, né, espiritualidade, falando sobre vibrar amor e vibrar bons pensamentos e vibração positiva para lidar com isso. Vibração? 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 Eu acho que essa galera não está lavando direito a orelha, não é vibração, é lava a mão. Lava a outra, lava uma mão. E aí eu encerro por aqui. Se você quer saber sobre esse tipo de assunto, vai consultar especialistas, cientistas, médicos, fontes confiáveis. Foge de espiritualista que está falando para você usar cristal mágico e vibrar amor, que você vai ser curado com o Covid ou vai ficar imune. Para com essa... Em resumo, cuida da sua saúde, cuida da sua família, segue fontes sérias. Voltando ao tópico. Antes de mais nada, como eu sempre faço em todo vídeo, eu vou iniciar com um exemplo bem fácil de entender. A redoma. Imagina que existe uma espécie de redoma, que a gente chama de terra. Ao redor dessa redoma, existem espaços onde eu posso inserir meus braços e cabeça. Com os olhos conectados nessa redoma, tudo que eu consigo enxergar é a própria redoma. Eu não consigo ver nada além da redoma. Então, tudo que eu consigo ver é a redoma e todos os outros seres que estão conectados nela. Existe um aparelho conectado na minha boca que permite que eu emita alguns poucos sons bem rudimentares. Com uma variedade bem limitada de entonações. Eu consigo emitir grunhidos, que significam basicamente, sim ou não, ou alguns sons bem limitados de dor ou prazer. E o mais importante, como os meus braços estão conectados nessa redoma, eu só consigo interagir com os objetos que estão dentro dela. E, um último e importantíssimo detalhe, eu nasci conectado nessa redoma e não conheço nada além dela. Vamos trazer a nossa atenção primeiro para os meus braços. Como eu estou com os meus braços conectados nesse mecanismo, eu só consigo interagir com os objetos que estão dentro da redoma. Só com os objetos que estão ali disponíveis na minha frente para serem manuseados. Nesse nosso exemplo, que lembra, é só um exemplo. Não tenta tirar muito significado disso. Não tenta transformar numa história completa. Vai ter vários furos nessa história. Nesse exemplo, eu tenho uma quantidade limitada de objetos ali na minha frente para serem utilizados. Como eu não consigo falar, como eu só consigo emitir alguns sons, eu uso esses objetos para me comunicar. Eu posso, por exemplo, organizar esses objetos, juntar esse com esse e esse e me comunicar dizendo Eu gosto de música. Ou então, eu consigo reorganizar os objetos, juntar esse com esse e esse e dizer que Eu tenho medo de aranhas. Até aqui está tudo bem. Eu vivo nesse mundo. Já faz alguns anos que eu estou aqui. E a vida é tranquila. Tem seus altos e baixos como tudo na vida. Mas, vamos avançar alguns anos no futuro. Onde, por algum motivo, eu dei alguns passos para trás E me desconectei da redoma. Agora, para de tirar a meleca do nariz e presta atenção nisso aqui. Eu dei um passo para trás. Eu estou desconectado da redoma. E agora, eu consigo falar. Então, eu começo a usar a minha boca E percebo que eu consigo reproduzir Todo tipo de som. Eu consigo reproduzir sons inimagináveis Até um instante atrás. Tudo que vem na minha mente, eu consigo expressar claramente. Eu não tenho mais que utilizar objetos Para expressar o fato de que eu gosto de música E tenho medo de aranhas. Eu consigo abrir a boca e falar isso. Existe uma nova forma de expressão Que até ontem, até um minuto atrás, era desconhecida para mim. Isso é absurdo. Isso explode a minha mente. Basta eu abrir a boca e as palavras saem. Mas, fora da redoma, eu estou sozinho. Não tem ninguém para me contar isso. Então, eu volto correndo e me conecto de volta na redoma. Encaixo os meus braços. Encaixo a minha cabeça. Coloco o aparelho no meu olho. Coloco o aparelho na minha boca. Começo a tentar explicar o que eu acabei de presenciar. E tudo que sai da minha boca São grunhidos. São grunhidos monossilábicos Que pouco representam. Eu consigo fazer O, 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 O Mas, isso não faz o mínimo sentido. Eu conseguia falar normalmente Há minutos atrás. Por que que agora eu só consigo emitir estes Sons, estes grunhidos. Então, eu refaço o que eu aprendi a fazer E começo a me desconectar de novo dessa redoma. Dou um passo para trás. e de novo eu consigo falar. Você já entendeu o que acontece aqui, né? Fora da redoma, eu consigo me expressar. Conectado na redoma, tudo que eu consigo expressar são as limitações que a redoma me deixa expressar. Conectado na redoma, eu sou limitado pela própria redoma, pelo próprio aparelho que eu sou obrigado a conectar na minha boca. Dentro da redoma, aquele tipo de comunicação funciona. Eu não preciso de novas sílabas, eu não preciso conseguir me expressar de outras maneiras. Aquilo funciona muito bem há milhões de anos. Mas como eu posso expressar dentro da redoma uma falta de limitação que eu experimento fora dela? Se dentro dela, tudo que eu consigo expressar é a própria limitação da redoma. Há uma história, uma estrada. É isso. E nessa estrada, há muitos sinais de que sendo é incriado, imperecível, inteiro, único, inabalável e completo. Então, a gente pensa no óbvio. Vou me desconectar, sair andando em volta da redoma e acordando as pessoas que estão conectadas nela. Mas, como isso é um exemplo, não funciona. Não dá. Não tem como eu acordar a pessoa de fora da redoma. Eu preciso entrar na redoma e acordar ela por dentro da redoma. Mesmo que eu pare do lado dela, do lado de fora, e faça assim, e grite, e tente apontar pra ela que existe algo fora da redoma, ela não consegue enxergar. Porque ela tá conectada com os olhos na redoma. E tudo que ela enxerga é dentro da redoma. Ela não consegue perceber nada fora da redoma. É impossível. Eu preciso conseguir entrar na redoma, usar as limitações da redoma, pra conseguir alertar essa pessoa que ela precisa dar um passo pra trás. de dentro da redoma. Então, eu volto pra esse mecanismo, me conecto, e começo a procurar maneiras de utilizar aqueles objetos pra expressar o que eu acabei de presenciar, pra tentar indicar pra essas pessoas que existe algo além da redoma. E é aqui, nesse ponto, que eu cheguei onde eu queria ter chegado no início do vídeo. Eu usei todo esse exemplo pra chegar aqui. Eu estou com as mãos conectadas no mecanismo. Eu só consigo utilizar os objetos que estão disponíveis dentro da redoma. Todos os objetos que eu usarei daqui pra frente só podem indicar a realidade do que eu vi. Mas eles não são a realidade propriamente dita. Eu pego alguns objetos e começo a reorganizar eles e procurar os que mais se aproximam do que eu estou tentando explicar. Então, eu pego um objeto que representa um ser humano, um outro que parece uma redoma e coloco ser humano mais redoma igual a interrogação. Eu quero expressar que ser humano dentro da redoma está errado, é uma confusão, é um equívoco. Eu quero que as pessoas pensem sobre isso. Mas como que eu explico pras pessoas que elas estão dentro de uma redoma se tudo que elas conhecem é a redoma? Você só pode entender que você está preso dentro de algum lugar quando você observa esse lugar de fora. Então, eu reorganizo os bonecos e coloco ser humano menos redoma igual a exclamação. De alguma maneira, eu estou tentando exemplificar que se você tirar o ser humano da redoma alguma coisa brilhante acontece. E eu tento exemplificar isso como exclamação. Eu estou querendo representar um entusiasmo, um êxtase, um eureka. e então eu explico isso para outra pessoa que está conectada. E ela parece entender. Faz sentido. Boneco menos redoma igual a exclamação. E ela entende o meu entusiasmo apontando para a exclamação e fazendo assim para a interrogação. Só que a gente tem um problema. Essa pessoa conectada pega o símbolo da exclamação e acha que a resposta é ele. Nas paredes da caverna apenas as sombras são a verdade. O objeto não é a resposta. É só um indicador. E a partir daqui você já pode imaginar a quantidade de confusões que isso gerará. Alguns moradores da redoma farão cultos em homenagem à exclamação. Farão estátuas em formato de exclamação. achando que de alguma maneira aquela exclamação é a resposta. Outros dirão que não. A resposta está na interrogação. Outros dirão que é no boneco. Outros dirão que é no símbolo de mais ou no símbolo de menos. Outros, então, vão travar guerras. Vão se dizer mestres porque eles conseguiram reunir o máximo de exclamações possíveis. Outros se pintam de interrogações. Outros fazem vários símbolos de mais e menos. outros acham que a matemática é a resposta. Cada um usando os símbolos que estão disponíveis para expressar o quão a verdade deles é melhor do que a do outro. Olha a merda feita. Eles estão usando os objetos da própria redoma achando que a resposta está naqueles objetos quando na verdade os objetos fazem parte da limitação da redoma e são indicadores para te mostrar uma verdade muito maior do que aquela. Olha que absurdo isso. A resposta nunca vai poder estar na redoma ou nos objetos da redoma porque a resposta é justamente a ausência das limitações da redoma. Os sons que eu emito pela boca os objetos que eu uso para me expressar são todos limitações dessa redoma e o que eu estava tentando explicar desde o início é que nós estamos limitados por uma coisa que não conseguimos perceber até que você pare e dê um passo para trás. Podemos falar e pensar apenas no que existe e o que existe é incriado e imperecível pois é inteiro imutável e completo não foi nem deve ser diferente pois é agora de uma só vez uma e contínua. Agora traz esse entendimento da redoma para o nosso aprendizado. A redoma é a sua mente dentro da mente eu preciso trabalhar com os objetos que estão disponíveis na mente e quais são eles? Tempo dualidade nascimento morte noções de certo e errado bem e mal nome e forma superior e inferior unidade e multiplicidade cima e baixo absoluto e relativo e por aí vai Deus e ego superior e inferior absoluto e relativo são símbolos de exclamação e interrogação de mais e menos são limitações autoimpostas pela mente que precisam ser reorganizadas e exibidas para apontar para uma realidade muito maior uma realidade muito maior do que a aparente dualidade entre esses objetos a mente é uma auto-limitação necessária para se expressar da mesma maneira que é necessário que você se conecte na redoma e tente hostilizar aqueles símbolos para se expressar mas o que está tentando ser expressado ali é justamente a ausência dessa limitação por isso tudo que você puder compreender no nível da mente a respeito de Deus e ego a respeito de bem e mal inferno e céu a respeito de absoluto e relativo realidade e ilusão são apenas ferramentas limitadas pela sua própria natureza para expressar uma realidade muito maior onde essas dualidades não existem e o que é esse algo muito maior é a ausência da limitação e o que é essa limitação a mente a mente nunca compreenderá a mente porque ela está dentro dela mesmo da mesma forma que você só pode entender o mecanismo da redoma dando um passo para trás não importa quantos símbolos você organiza e não importa o quanto você acumule exclamações interrogações o quanto você batalha e faça guerras santas dentro da redoma você só vai entender como a redoma funciona dando um passo para trás você só pode entender a mente fora da mente o problema é como eu te explico de dentro da redoma que é necessário que você saia da redoma se de dentro da redoma tudo que existe é a redoma dentro da mente tudo que existe é a mente você precisa dar um salto em direção ao desconhecido você só pode transcender a aparente dualidade fazendo a mesma coisa que a gente faz no mecanismo da redoma dando um passo para trás se desconectando do mecanismo você só pode dar um passo para trás da redoma se você parar de utilizar ela se você ficar quieto e perceber que um tempo inteiro você estava encaixado em um mecanismo você só pode fazer isso ficando quieto fora da redoma não existe exclamação e interrogação não existe bonequinho não existe mais e menos fora da redoma não existe Deus e Ego não existe absoluto e relativo fora da redoma tudo que existe é fora da redoma cedo ou tarde você vai aprender assim como eu aprendi que existe uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho tchau